Levante suas pernas todos os dias e você se livrará dessas doenças. Olá a todos! Hoje, vamos explorar os efeitos profundos do exercício de elevação das pernas na saúde geral. Este exercício simples, mas profundamente benéfico, frequentemente praticado no yoga, não apenas melhora a flexibilidade e o tônus muscular, mas também oferece uma série de benefícios para o bem-estar físico e emocional. Integrar esta prática na sua rotina diária pode ser um passo significativo em direção a uma vida mais saudável e equilibrada. Para realizar corretamente o exercício de elevação das pernas, deite-se de costas e eleve as pernas em linha reta até formar um ângulo de 90 graus com o corpo. Este simples gesto não só alivia a pressão nas pernas e nos quadris, mas também promove a circulação sanguínea adequada, essencial para o funcionamento saudável do sistema cardiovascular e a entrega eficiente de nutrientes pelo corpo. A respiração profunda durante o exercício ajuda a reduzir o estresse e promover o relaxamento muscular, contribuindo para uma sensação de calma e bem-estar. Benefícios da elevação das pernas Restauração da motilidade intestinal Elevar as pernas Não apenas melhora a digestão ao promover o fluxo sanguíneo no trato gastrointestinal, mas também estimula a motilidade intestinal, ajudando a aliviar problemas como a constipação. Este simples hábito diário pode reduzir a necessidade de medicamentos laxantes e melhorar a absorção de nutrientes vitais para o corpo. Eliminação da síndrome de inchaço O inchaço nas pernas, muitas vezes causado por má circulação, sedentarismo ou condições médicas subjacentes, pode ser significativamente reduzido pela elevação das pernas. Ao melhorar o retorno venoso e reduzir o acúmulo de fluidos nos tecidos, este exercício promove conforto imediato e contribui para a saúde vascular a longo prazo. Alívio do peso nas pernas Para aqueles que enfrentam o desconforto de pernas cansadas após um dia ativo, elevar as pernas é uma maneira eficaz de aliviar a pressão e melhorar o fluxo sanguíneo. Este simples gesto não apenas relaxa os músculos das pernas, mas também pode ajudar a prevenir condições mais sérias, como varizes e trombose venosa profunda. Normalização do fluxo sanguíneo Ao reduzir a carga sobre o coração e melhorar a circulação periférica, a elevação das pernas pode beneficiar não apenas os indivíduos com problemas de circulação, como varizes, mas também aqueles que sofrem de pressão arterial elevada. A prática regular deste exercício fortalece o sistema cardiovascular, promovendo um fluxo sanguíneo mais eficiente e ajudando a reduzir o inchaço das extremidades inferiores. Alívio da tensão nervosa Além de seus benefícios físicos, a elevação das pernas oferece um momento de calma e relaxamento, ideal para reduzir a tensão nervosa e o estresse do dia a dia. Este exercício simples pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar o bem-estar emocional, proporcionando um momento de paz interior e recuperação física. Alívio das dores nas costas Problemas nas costas afetam milhões de pessoas em todo o mundo, e a elevação das pernas pode ser uma forma eficaz de aliviar a pressão sobre a coluna vertebral. Ao promover o alinhamento postural e reduzir a tensão muscular nas costas, este exercício suave pode complementar o tratamento de condições como hérnias de disco e osteoartrite, proporcionando alívio duradouro e melhor qualidade de vida. Melhoria do sono Praticar a elevação das pernas antes de dormir não só ajuda a relaxar o corpo e a mente, como também melhora a qualidade do sono. Este exercício estimula o sistema nervoso parasimpático, responsável pela resposta de relaxamento do corpo, promovendo um estado de calma que facilita o adormecimento e contribui para um sono mais profundo e restaurador. Redução da dor menstrual Para as mulheres que sofrem de cólicas menstruais intensas, a elevação das pernas pode ser uma alternativa natural para aliviar o desconforto sem o uso de medicamentos. Ao promover o relaxamento dos músculos abdominais e pélvicos, este exercício suave pode reduzir espasmos dolorosos e melhorar o bem-estar durante o ciclo menstrual. Estímulo aos processos metabólicos Aumentar o fluxo sanguíneo durante a elevação das pernas não só promove a saúde cardiovascular, mas também estimula a regeneração celular e a reparação de tecidos danificados. Este benefício é especialmente valioso para indivíduos em recuperação pós-operatória ou para aqueles que desejam fortalecer seu sistema imunológico naturalmente. Prevenção de hemorroidas A elevação das pernas é uma estratégia eficaz para prevenir o desenvolvimento de hemorroidas ao reduzir a pressão nas veias hemorroidais e promover a circulação sanguínea adequada no períneo. Este simples exercício pode ser uma medida preventiva valiosa para aqueles propensos a problemas venosos e contribuir para a saúde geral do sistema circulatório. E antes de finalizar, eu gostaria de entregar para você que assistiu até aqui um presente incrível. Muitas pessoas estão comentando nos vídeos de que estão com dificuldade para dormir um sono profundo e revigorante. Então, sabendo disso, vou te ensinar uma técnica que você poderá implementar ainda hoje e os resultados são maravilhosos. Além da elevação das pernas, existem várias técnicas de relaxamento comprovadas que podem ajudar a melhorar significativamente a qualidade do sono. Vamos explorar algumas delas. Respiração profunda A respiração profunda é uma prática simples e eficaz que pode ser feita antes de dormir para reduzir a ansiedade e promover um estado de relaxamento. Siga estes passos. Posição Deite-se confortavelmente na cama, com as costas apoiadas e as pernas estendidas. Respiração Inspire profundamente pelo nariz, permitindo que seu abdômen se expanda. Conte até 4 enquanto inspira. Retenção Segure a respiração por um momento, mantendo o ar nos pulmões. Expiração Expire lentamente pela boca, contando até 6. Concentre-se em liberar toda a tensão do corpo enquanto expira. Repetição Repita este ciclo de respiração profunda por cerca de 5 a 10 minutos, focando-se apenas na sua respiração e tentando esvaziar a mente de preocupações do dia. A respiração profunda pode diminuir a frequência cardíaca e preparar o corpo para um sono tranquilo, ajudando a relaxar os músculos e a mente antes de dormir. Segunda técnica Meditação Mindfulness A meditação mindfulness envolve focar conscientemente no presente, sem julgamento. Siga estas instruções para praticar antes de dormir. Posição Sente-se confortavelmente na cama ou em uma cadeira com a coluna ereta e relaxada. Foco Escolha um ponto de foco, como sua respiração ou sensações corporais. Atenção Plena Mantenha sua atenção no presente, observando seus pensamentos sem se prender a eles. Relaxamento Permita que qualquer tensão ou preocupação se dissipe naturalmente à medida que você pratica a atenção plena. Tempo Dedique pelo menos 10 minutos à meditação mindfulness antes de dormir para colher os benefícios relaxantes. A prática regular de meditação mindfulness pode reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse e regular os padrões de sono, promovendo um descanso mais profundo e reparador. Ao combinar essas técnicas de relaxamento com a elevação das pernas, você pode criar uma rotina noturna poderosa para melhorar a qualidade do sono e promover um descanso revitalizante. Por favor, compartilhe nos comentários suas experiências com o exercício de elevação das pernas e como ele impactou sua saúde. Estamos aqui para ajudar e aprender juntos. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais dicas de saúde e bem-estar. Não se esqueça de se inscrever no canal.